Vamos para a reflexão do dia de hoje. Você deve ser a primeira pessoa a dizer isso. Acima de tudo, você é a pessoa que deve acreditar que é maravilhosa. Porque se você não acreditar o quanto você é maravilhosa, quem é que vai acreditar? Nunca deixe que ninguém abaixe a sua autoestima. A sua autoestima é o que te leva. Então seja você, porque você é maravilhosa. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Namastê. Namastê.